Qual a relação do fator RH com os planetários e com os dimensionais? Ele interfere na evolução de ambos? Interfere, nós estamos finalizando a pesquisa sobre o fator RH, os tipos sanguíneos, porque tem muita informação errada aí na internet. Nós estamos pesquisando ainda, nós vamos ter informações ainda certeiras para passar. Como nós não temos ainda, com certeza absoluta, sobre o fator RH, nós não podemos falar ainda e passar uma informação equivocada para vocês aqui. Então, vamos aguardar um pouco. Em breve vamos trazer algumas informações sobre o tipo sanguíneo, o fator RH e tudo mais. Uma coisa que nós sabemos ainda, até agora, é que o sangue tipo O, o sangue O, foi o sangue da primeira raça adâmica criada pelo Enki, a raça pura dos Anunnakis, a raça adâmica pura ali. Então, o sangue O, vamos dizer assim, era o sangue original da raça adâmica. Depois, teve outras miscigenações, outras manipulações genéticas que foi alterando o tipo sanguíneo da raça adâmica. Enki está fisicamente na Terra? Sim, ele tem algumas bases na Terra e ele, vamos dizer, de tempos em tempos, ele se desloca nos túneis subterrâneos e vai para algumas bases dessas. Eu não sei dizer em quais pontos exatamente ele está, o Enki, mas eu sei que em Baalbek, no Líbano, é uma das bases que ele ficava, Baalbek. Também tem uma base no Norte Maior, tem uma base na Antártida, tem uma base nos Estados Unidos, tem base aqui no Brasil, tem base em várias partes do mundo. Então, os outros Anunnakis também, em outras partes da Europa, enfim, no mundo todo tem bases deles, subterrâneas. Qual o verdadeiro significado do sinal da cruz? O Anunnakis é um símbolo Anunnakis, que divide a Terra em quatro partes, cada quadrante separa um clã de poder dos Anunnakis. Então, foi um símbolo que foi imposto para o cristianismo com a manipulação dos Anunnakis. Não tem nada a ver com absolutamente nada em relação aos dimensionais. Os dinossauros existiram da maneira que nos foi passado? Sim, eles existiram, os dinossauros, eles foram trazidos para cá pelos Anunnakis, vieram de outros anéis para cá, e alguns foram criados aqui, com manipulação genética também, porque os Anunnakis queriam fazer pasto. Então, o pasto para eles, na verdade, tinha que ser animais gigantescos, porque eles queriam comer florestas inteiras, né? Eles queriam desmatar todo o sistema do primeiro anel, principalmente os pontos de mineração que eles queriam realizar. Então, eles trouxeram os dinossauros para fazer esse trabalho de desmatamento. Depois de um tempo, eles dizimaram os dinossauros, né? Eles destruíram, acabaram matando, e o dilúvio também dizimou grande parte dos dinossauros. Mas foram os Anunnakis que trouxeram eles para cá. Procede o fato de alguns de nós termos um contrato, acordo, implantes, com seres involutivos, se sim, como quebrarmos essas correntes? Existem seres espirituais, né? Que não é implantes, não, esse termo está errado, nem chips, tá? Isso não procede, não. Quando nós temos implantes, estamos falando de coisas positivas, tá? De outras frequências que têm a ver com os dimensionais. Quando falamos de seres espirituais que prendem as pessoas com frequências baixas, nós estamos falando de obsessão, são vínculos obsessivos que as pessoas criam, né? E isso é muito simples de romper. É só você mudar o seu pensamento, equilibrar as suas emoções e aumentar a sua frequência vibracional, acelerar sua vibração, desintoxicar o corpo, fazer exercício físico, elevar a sua vibração. Que aí você sai dessa faixa espiritual e você não recebe mais influência de entidades espirituais, de obsessores e tudo mais. Então, nenhum ser espiritual pode nos prender ou nos deixar numa frequência baixa, vinculados a eles, né? Caso a gente não queira, não podem. Só se a gente permitir. Se a gente baixar a nossa frequência e vibrar num nível muito baixo, aí eles vão controlar a nossa vida, né? É bem perigoso isso. Por isso que a gente insiste aqui em falar da necessidade do aumento da nossa vibração, da aceleração vibracional, mental, física, energética e do equilíbrio das emoções. Senão a gente não consegue sair dessa faixa astral, espiritual, onde as forças obsessoras estão atuando, né? Pra poder pegar a gente e influenciar a nossa vida. Então a gente tem que subir. Não podemos descer. Temos que nos elevar.